Pessoal, aqui é o Zazinho Rodrigo, gravando um videinho aí para passar no canal. Essa motinha aqui é do meu sogro, ele está com ela para vender aqui. É uma Suzuki Burg 2014, em dias, viu? Só comprar e transferir. A questão da venda dela é porque ele roda por sítio aqui, pessoal. É um caminho de sítio, é lama, e vocês sabem que isso aqui não é moto para sítio. Isso aqui é moto para cidade. Ele quer vender para pegar uma bizinha. Ele tanto vende quanto troca em uma bizinha em dias também, viu? Aqui, está a Fiverzinha, 2014 o ano dela. A primeira, primeira motinha aqui, para quem quiser ir para cidade. Só dando uma explicação para vocês aqui, essa moto aqui é automática, viu? Qualquer um dirige. Andou de bicicleta e já sabe andar dela. Aqui, eu não vou filmar a completa aqui, questão da praca, viu? Mas é novinha a motinha, bem conservadazinha. Quem quiser, quem tiver interesse em apanhar a motinha assim, para rodar na cidade. Até por sítio mesmo, se for um caminho bom, né? O caminho dele aqui não é bom não, pessoal. O caminho dele aqui é um caminho meio ruim. Ela é 125, viu? Essa motinha é 125, 2014, toda certinha, toda em dias. Quem quiser, quem quiser negociar ela aí, pode entrar em contato no zap 87 99 90 60 18. Ah, lembrando que tem um 9 também, né? Mas isso aí você já sabe, isso aí fica por conta de vocês, não precisa falar não. É isso aí, essa motinha aí. A questão da venda é só isso aí, viu? O caminho dele é um caminho ruim. Aí não... Essa motinha não dá para ele, não. Está tudo em dias, tudo certinho a motinha. É isso aí, pessoal. Valeu!